Já a seguir, uma abordagem ao jogo de ontem no Estádio do Dragão entre o Futebol Clube Porto e Santa Clara. Até já! O jogo de ontem no Estádio do Dragão entre o Futebol Clube Porto e Santa Clara teve vários condicionantes, vários momentos de algum interesse técnico que aqui importa analisar e também refletir. Obviamente que a importância mediática e que a atenção do adepto vai quase toda para o lance que dá o gol do Flóculo Porto, um lance que é precedido de uma falta, uma falta clara, do Corona sobre o Mamadou e que de facto resultou num erro da equipa de arbitragem, sobretudo num erro do vídeo-árbitro, que perante uma imagem tão óbvia e tão evidente, de facto não atuou como era expectável. E portanto, em relação a isso, acho que estamos todos de acordo. O lance do golo, infelizmente do único golo e portanto decisivo no jogo, foi fruto de uma ação indevida, de um momento de erro, de um equívoco muito grande da equipa de arbitragem. Houve depois um outro momento, um momento que também gerou algumas dúvidas, depois do pontapé de bicicleta do Zé Luís, que acertou inadvertidamente na cabeça do Nané, aliás, lesionando-o. Ora, houve muitas pessoas que defendiam que esse lance era passível de cartão vermelho, que houve ali força excessiva. Eu consigo compreender o argumento, até porque houve uma lesão causada por um movimento invulgar de um jogador, mas é importante que se perceba o seguinte, o pontapé de bicicleta é um movimento que é permitido no futebol. É uma ação legal. E aquele mesmo pontapé, aquele mesmo lance, aquela situação sem um defesa ao lado, seria totalmente lícita e poderia até resultar num grande golo. Portanto, aquele movimento em si não teve qualquer força específica de excesso, não teve nenhuma força excessiva. E, portanto, aqui podemos dizer que o azar, entre aspas, foi a consequência da situação. Foi o pontapé que, de facto, atingiu um jogador com gravidade na cabeça e que foi fruto de uma ação, diria, negligente do jogador do Foco Porto. Ou seja, negligência, neste caso, quer dizer, o jogador não mediu as consequências de fazer um pontapé naquele momento, naquela situação, daquela maneira. Portanto, o cartão amarelo aqui adequou-se e adequou-se muito bem e, na minha opinião, não há qualquer enquadramento legal, nem justificação, nem sequer malícia, porque isso foi muito claro para ser punido com cartão vermelho. Uma última questão, em relação à questão das condições do relevado. E, de facto, se a primeira parte do jogo teve um relevado que se aguentou muitíssimo bem em função da intempéria que caiu no estádio do Dragão, a chuva permanente que caiu durante todo o jogo, a verdade é que, na segunda parte, a partir dos 50, 55 minutos, o estado do relevado ficou quase impraticável. E, portanto, isso foi uma verdade óbvia para todos nós. É importante que as pessoas percebam que a equipa de arbitragem só pode parar um jogo e interrompê-lo temporariamente ou em definitivo quando acontece uma situação em que a bola não consegue, de facto, pousar na relva. Portanto, fica a boiar na água e não consegue rolar. Eu não sei se foi esse o caso ou não, compreendendo, assim, a decisão de continuar o jogo, mas a verdade é que o bom senso aconselha que, em casos como estes, em situações em que o terreno começa a ficar desta forma, tão deteriorado, o número de lesões que acontecem aos jogadores pode ser bem mais elevado. Ora, isso não interessa a ninguém, nem à equipa de arbitragem, que também pode correr esse risco de lesão, mas, sobretudo, não interessa às equipas que podem ver os seus atletas, obviamente, lesionados. É quase sempre do interesse geral que o jogo continue até o limite máximo em que isso é permitido, é quase sempre do interesse das equipas em que o jogo não seja interrompido porque a repetição do jogo ou do que falta no jogo tem grandes inconvenientes financeiros e de deslocação que são sempre evitáveis, mas há momentos que, de facto, a melhor decisão, a decisão mais sensata é de interromper a partida. Portanto, ficou aqui esta ideia em relação ao jogo de ontem. É importante cada vez mais que se perceba que, nas últimas semanas, e isto já em relação ao vídeo-árbitro mais uma vez, têm acontecido erros que não têm uma justificação plausível. Uma coisa são os erros de lances dúbios, de pura interpretação, em que eu terei uma opinião e o meu caro leitor terá outra. Outra coisa serão lances absolutamente claros, factuais e inequivos, que tornam a gente na televisão como óbvios e que não têm a decisão que nós esperamos que tenha em função da tecnologia. Isso é que deve merecer uma reflexão profunda, porque, na verdade, o clube que hoje é beneficiado, amanhã é lesado, e tornar esta discussão numa discussão estérela sobre quem é mais beneficiado ou prejudicado é uma questão que me parece profundamente irrelevante. Até à próxima.